Após chacina que vitimou sete pessoas fatalmente e deixou duas feridas na madrugada dessa quinta-feira, 20, na cidade de Viçosa, no interior do Ceará, as forças de segurança do Piauí reforçaram as fronteiras entre os dois estados. O objetivo é ajudar a polícia do Ceará a capturar o grupo de criminosos. Os mortos são quatro homens e três mulheres e variam entre 16 e 29 anos de idade. E no momento as vítimas estariam em uma bebedeira na praça central da cidade. Nessa aqui tem três, nessa trempe aqui. Aí tem um bem aqui e aqui tem outro. Essa daqui é a Carol, Carol Traficante, lá da escola normal, esses aqui também são de lá. Esse aqui estava decretado, é o filho do Pablo, lá da escola normal. Estava morando em Tianguá e aí veio pra cá só pra galera vir buscar ele. O trabalho da polícia iniciou logo após o massacre. O secretário de segurança do Ceará, Roberto Sá, declarou que o crime tem ligação com o consumo e tráfico de drogas. Policiais do Piauí estão em Viçosa reforçando o policiamento daquele município, que em menos de dois anos já presenciou duas chacinas. A equipe do 31º Batalhão da Polícia Militar na cidade de Cocal se encontra fazendo barreiras por toda a região de fronteira com o estado do Ceará. Estamos, inclusive, nesse momento aqui na cidade de Viçosa, colhendo informações também com a Polícia Militar e com a Polícia Civil do estado do Ceará. Aqui na presença, inclusive, do secretário de segurança pública do Ceará e do comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, a fim de que a gente possa subsidiar as nossas equipes sobre informações acerca do paradeiro desses indivíduos acusados desse crime brutal. Então, a nossa Polícia Militar do Piauí reforça toda a região de fronteira com o estado do Ceará, com suas equipes, fazendo barreiras. Também na região de Parnaíba, de Luiz Corrêa, na tentativa de que, se esses indivíduos acusados desse crime brutal aqui de Viçosa partirem em direção ao estado do Piauí, fatalmente serão abordados, localizados, identificados. Esses que morreram aí, fazem parte de uma facção, vendeu droga, está envolvido com tudo que não presta. E os que mataram, escreve o que eu estou dizendo, os que mataram não vão longe também. Vão ser presos, vão ser identificados. Se a polícia não prender, os inimigos encontram ele, porque as facções, elas estão interligadas, elas se comunicam, elas conversam entre si, né? Então, não tem jeito. Os que mataram vão morrer, você pode ter certeza. Morre um hoje, morre outro depois, daqui a pouco está tudo vingado. Porque aí é vingança, não é justiça, não. O negócio aí é vingança mesmo. Briga! A juventude que escolhe isso. Ah, Arnaldo, a juventude está perdida? Não. A maioria da juventude estuda, trabalha, respeita a família, vive em paz. Agora tem uma parcela que não quer nada, é um monte de vagabundo. Querem viver brigando, fumando maconha, traficando, roubando, assassinando, envolvido com facção. Escolheu, quem escolheu paga pela escolha, pelo preço, né? Vamos acabar com esse discursozinho. Ah, o bichinho, ah, o bichinho, que não existe bichinho. Aí tudo é mala. Mala, morreu, agora porque morreu vira santo. Tudo mala, tudo bandido, com essa meninazinha novinha aí, já com tornozeleira eletrônica, já vendendo droga. A mãe sofre, o pai sofre, claro que sofre, mas o menino não presta também, hein? Querem nada com a vida. Ou não é? Quem caça, acha. Desculpa o discurso, mas essa é verdade, né?